Olá, minha Dona Udete! Muito obrigada por ter adquirido o curso Donut da C para iniciantes. Eu estou muito feliz que você esteja nessa turma que está tão especial. Além do descontão que você já teve, você teve também acesso a vários outros bônus e, em especial, esta videoaula que eu estou gravando para você agora, onde eu vou te ensinar a fazer o Donut Sonho de Valsa. Gente, é uma delícia esse Donut e eu tenho certeza que se você adicionar ele no seu cardápio vai surgir muitas encomendas. E se você trabalha com o delivery, com o teleentrega, não esqueça de colocar lá sabor especial, sabor gourmet e, embaixo, Donut Sonho de Valsa, que isso vai atrair muitos clientes, tá bom? E agora vamos lá para a cozinha, então, que eu vou te ensinar o passo a passo do Donut Sonho de Valsa. E parabéns! Vamos lá! Vamos fazer, então, o nosso recheio e cobertura de Sonho de Valsa. Para este doce, nós vamos utilizar o Donut Tradicional Frito, tá? Você tem ele dentro do curso. Se você não viu ainda, você vai ver, tá? Mas eu fiz aqui a massa tradicional do Donut Frito. Você pode utilizar esse recheio e essa cobertura em qualquer sabor de Donut. No de chocolate fica muito bom também. E pode usar também no Donut Assado. Para esse recheio e cobertura, nós vamos precisar de 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite UHT de caixinha, 250 ml de leite, tô usando leite integral, 15 gramas de amido de milho e 5 bombons Sonho de Valsa. Vamos ao preparo. O primeiro passo é a gente desembalar os nossos bombons e dividir, tirar os miolos. Então, vamos colocá-los todos aqui. E aí Pronto, aqui eu tenho os miolos e aqui eu tenho as casquinhas de chocolate, ok? As casquinhas a gente reserva. Agora em uma panela a gente coloca estes miolos. O leite condensado, fora do fogo, tá? O creme de leite. E levamos esses ingredientes para o fogo baixo, mexendo sempre. Aqui, se você tiver um fuê, é melhor, tá? Para evitar gruminhos. Enquanto ele tá ligado já ao fogo, mas ele não tá quente ainda, deixa ele aqui reservado. E a gente vai diluir o nosso amido de milho no leite. Todo ele. Deixe ele reservado aqui e vamos continuar mexendo o nosso creme aqui. Quando ele começar a levantar borbulhinhas de que já está fervendo nas laterais, aí sim a gente adiciona este leite diluído com o amido de milho. Aqui não existe um tempo certo, tá? É sempre importante você saber que você tem que conhecer o ponto das coisas, tá? O ponto da massa, o ponto dos recheios, o ponto das coberturas. Por quê? Eu não sei que espessura é a parede da sua panela, a potência do seu fogo. Então é muito relativo. Eu posso te dizer, ah, o meu aqui levou 10 minutos e no teu pode levar 5. Então é muito relativo. O importante é você conhecer o ponto. Então a gente vai cozinhando aqui e eu vou te mostrar qual é o ponto em que a gente pode parar de mexer ou tirar do fogo. Agora nessa fase é só mexer mesmo e esperar. Quando começar a levantar borbulhinhas de fervura, a gente adiciona o leite. Começou a levantar fervura, agora sim eu adiciono o meu leite com o amido de milho. E agora eu vou cozinhando e mexendo sempre, fogo baixo, até dar o ponto. Já está quase pronto, o meu já está há 10 minutos aqui cozinhando. Ponto importante aqui para lembrar, gente. Este creme, depois que ele sair dessa panela, eu vou passar ele para um prato e cobrir com o PVC filme. É muito importante para não criar película. E a gente precisa dele completamente frio para dar prosseguimento a este preparo. Outra coisa importante, não congele este creme, tá? Como ele leva amido de milho, ele não pode ser congelado. Se você congelar, você vai ver que ele vai subir uma aguinha e vai estragar todo o seu creme, tá? Porque o amido de milho, ele não vai permitir que o creme congele corretamente. Então, este creme tem que ser feito e utilizado em, no máximo, 3 dias. Você pode guardar ele na geladeira, em um pote bem fechado. Se você, por exemplo, trabalha com delivery, é bom você já ter ele pronto, né? Para montar quando entra o pedido. Ou você pode também, o que eu sempre sugiro para as minhas alunas, é ter esses sabores especiais. O donut alpino, o maçã do amor, esses mais gourmet. Ter eles, por exemplo, só em finais de semana. Você não tem todo dia. Assim, você já educa a sua clientela de que nos finais de semana você tem sabores especiais. Geralmente, isso gera mais desejo e você acaba vendendo mais. Já faz 15 minutos que eu estou cozinhando. Vamos ver se ele chegou no ponto. Ó, você ergue e ele cai em blocos. Bloco, bloco, bloco. Bloco, bloco, bloco. Ele ainda está um pouquinho líquido, mas pode ser. Ele já está caindo em bloco, ó. Bloco atrás do outro. Ele não precisa montar ali, tá? Ele não precisa ficar amontoadinho ali. A gente já pode até desligar esse fogo. Porque ele não é brigadeiro para enrolar, né, gente? É um recheio, tá? Então, você levanta. Ele vai cair em blocos, ó. Bloco, bloco e bloco. Tá? Agora, a gente tira ele do fogo e passa para um prato, uma travessa. Se você tiver pressa, você pode colocar ele para esfriar na geladeira, tá? Mas é muito importante que ele esteja coberto com PVC filme. Senão, com certeza, ele vai criar película. Inclusive, se você quiser saber a temperatura, eu gosto também de fazer brigadeiro a partir de temperatura. Ele chega a 80 graus, tá? Aí ele chega no ponto certinho. Então, agora a gente cobre ele aqui com PVC filme. Enquanto ele esfria, a gente vai fazer outro processo com aquelas casquinhas do bombom. E agora, deixa esfriar em temperatura. Eu vou deixar em temperatura ambiente. Eu prefiro em temperatura ambiente. Mas você pode sim, se você tiver muita pressa, colocar na geladeira. Agora, aquela outra parte do bombom, a gente passa para uma tábua. Lembrando que aqui eu tenho cinco bombons, tá? Eu fiz a receita com cinco bombons. E dá para rechear e cobrir, no máximo, três donuts do tamanho grande, tá? Esse aqui de oito centímetros e meio. Então, se você quiser fazer mais, você pode dobrar a sua receita. E aqui a gente vai picar esse chocolate, essas casquinhas. Não precisa ser muito miudinha, não, tá? Você vai definir qual é o tamanho que você quer. Você vai ver como a gente vai usar ele na montagem. E aí, você vai definir o que você quer. Ele rende bastante, tá? E assim, a gente deixa ele todo picadinho. Na decoração, como o bombom sonha de valsa, ele tem por característica ser um papelzinho rosa. Há muitos anos que é rosa. Então, eu acho que cabe a gente trazer um elemento rosa também. Por isso, eu vou derreter chocolate, tá? Chocolate branco, tingido já com corante lipossolúvel. Tem que ser lipossolúvel, rosa. Para a gente fazer algumas decorações no nosso donut. Ó, eu derreti um pouquinho de chocolate cobertura branco e coloquei corante lipossolúvel rosa até chegar o tom que eu queria. E eu cheguei nesse tom, coloquei numa manguinha de confeitar, só para a gente fazer alguns detalhes na decoração depois. Vamos buscar o nosso creme e rechear e cobrir o nosso donut sonha de valsa. Depois de frio o nosso creme, você vai saber que ele está completamente frio quando você tira o PVC filme, ó, e ele não gruda no plástico, tá? É porque ele já está frio. E agora nós vamos dividir ele aqui na metade. Olha como ele ficou consistente, perfeito para recheio. Essa metade aqui a gente vai reservar. E nesta metade a gente vai colocar as casquinhas que a gente picou. E misturar. Por isso que o creme tem que estar frio. Se você colocar essa parte das casquinhas com creme quente, ele vai derreter esse chocolate. E não vai ter essa crocância quando a pessoa morder o seu donut. Então é importante esperar esfriar. Pronto o nosso recheio. Agora nós vamos montar o nosso donut. Bom, como eu falei, então a gente vai usar um donut frito tradicional. A gente vai abri-lo aqui na metade. É importante que o seu donut já esteja frio, ok? Abrimos. Olha que massa incrível, gente. E com uma colher ou uma espátula, a gente vem distribuindo o nosso recheio aqui, generosamente. Se você quiser colocar dentro de uma bomba, que é aquele donut fechado, que não tem o furinho no meio, você pode usar um saco de confeitar, desde que a ponta seja bem grossa para sair esses pedaços de bombom inteiros, tá? Bem recheado. A gente cobre. Dá uma pressionadinha. E com este aqui, a gente vai usar uma espátula e vai fazer a cobertura no nosso donut. Dá uma mexidinha para ele ficar um pouco mais fluido. E cobrimos o nosso donut. Esse é o legítimo donut, que você pode fazer uma foto para colocar no Instagram como Porn on Food, que é aquela sobremesa que aguça todos os sentidos e que desperta desejo. Porque esse donut aqui desperta muito desejo. Cuidando para deixar o furinho aparente aqui, para classificar ele sim como um donut, né? Dá uma puxadinha assim. Gente, que delícia. Deixa assim, bem rústico, tá? Agora você pode jogar aqui também casquinhas do bombom, sonho de valsa, picadinhas. É isso que eu vou fazer. Jogo aqui farelinhos, então, da minha casquinha do bombom. Vou ainda colocar um bombom inteiro aqui no meio. E agora eu venho com o meu chocolate rosa para a gente dar aquela puxada para a cor da embalagem. Venho aqui, então, com o meu chocolate rosa. E eu vou fazer traços aqui em cima. Já está até pingando, ó, meu chocolate. Olha que lindeza que fica esse donut sonho de valsa. Vou passar ele aqui para um prato. E na hora que você for divulgar o seu produto, coloque o sonho de valsa do lado, para que a cliente possa identificar o sabor do seu donut. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de fazer essa receita, publicar no Instagram e me marcar. E muito obrigada por estar aqui comigo. Um grande abraço. Tchau, tchau.